Título Humor, 1927. Iniciaremos pela nota do editor inglês. A presente tradução inglesa é versão corrigida da publicada em 1950. Freud escreveu este artigo em cinco dias, durante a segunda semana de agosto de 1927. Jonas, 1957. E ele foi lido em seu nome por Anna Freud, a 1º de setembro, perante o 5º Congresso Psicanalítico Internacional, em Innsbruck. Foi publicado pela primeira vez no outono do mesmo ano no Almanac Psicanalítico, referente a 1928. O artigo retorna depois de um intervalo de mais de 20 anos ao tema examinado na última sessão do livro sobre os XTs, 1905-C. Freud considera-o agora à luz de sua nova representação estrutural da mente humana. Alguns pontos metapsicológicos interessantes surgem nas últimas páginas do artigo. E pela primeira vez encontramos o superego apresentado num estado de espírito afável. Agora o texto, o humor. Em meu volume sobre os XTs e sua relação com o inconsciente, 1905-C, na realidade, considerei o humor apenas do ponto de vista econômico. Meu objetivo era descobrir a fonte do prazer que se obtém do humor e acho que pude demonstrar que a produção do prazer humorístico surge de uma economia de gastos em relação ao sentimento. Há duas maneiras pelas quais o processo humorístico pode realizar-se. Ele pode dar-se com relação a uma pessoa isolada que ela própria adota a atitude humorística, ao passo que uma segunda pessoa representa o papel de espectador que dela deriva prazer. Ou pode efetuar-se entre duas pessoas, uma das quais não toma parte alguma do processo humorístico, mas é tornada objeto de contemplação humorística pela outra. Quando, para tomar o exemplo mais grosseiro, um criminoso levado à força, numa segunda-feira comentou, abre aspas, Mas bem, a semana está começando otimamente, fecha aspas, ele mesmo estava produzindo humor, o processo humorístico se completa em sua própria pessoa e evidentemente concede-lhe certo senso de satisfação. Eu, ouvinte, não participante, sou afetado por assim dizer, a longo alcance por essa produção humorística do criminoso. Sinto, como ele, talvez, a produção de prazer humorístico. Temos um exemplo da segunda maneira pela qual humor surge quando um escritor ou narrador descreve o comportamento de pessoas reais ou imaginárias de modo humorístico. Essas próprias pessoas não precisam demonstrar humor algum. A atitude humorística interessa apenas a pessoa que as está tomando como seu objeto. E tal como no primeiro exemplo, o leitor ou ouvinte partilha da fruição do humor. Para resumir, então, podemos dizer que a atitude humorística travessão, não importando em que consista travessão, é possível de ser dirigida quer para o próprio eu do indivíduo, quer para outras pessoas. É de supor que ocasionem uma produção de prazer a pessoa que a adota e uma produção semelhante de prazer venha a ser a cota do assistente não participante. Compreenderemos melhor a gênese da produção do prazer humorístico se considerarmos o processo que se dá no ouvinte perante quem um outro produz humor. O ouvinte vê esse outro numa situação que o leva a esperar que ele produza os sinais de um afeto que fique zangado, se queixe, expresse sofrimento, fique assustado ou horrorizado ou talvez até mesmo desesperado. E o assistente ou ouvinte está preparado para acompanhar sua direção e evocar os mesmos impulsos emocionais em si mesmo. Contudo, essa expectativa emocional é desapontada. A outra pessoa não expressa afeto, mas faz uma pilhéria, o gasto de sentimento, que é assim economizado, se transforma em prazer humorístico no ouvinte. É fácil chegar até aí, logo, porém, verificamos que é o processo que se realiza na outra pessoa. O humorista travessão, que merece maior atenção, não há dúvida de que a essência do humor é poupar os afetos a que a situação naturalmente daria origem e afastar com uma pilhéria a possibilidade de tais expressões de emoção. Até esse ponto, o processo no humorista tem de concordar com o processo no ouvinte travessão. Ou, para dizê-lo mais corretamente, o processo no ouvinte deve ter copiado o do humorista, Mas que modo esse último ocasiona a atitude mental, que torna superflua a liberação de afeto? Qual é a dinâmica de sua adoção da atitude humorística? Evidentemente, a solução do problema deve ser buscada no humorista, no ouvinte. Temos de supor que existe apenas um eco, uma cópia desse processo desconhecido. Já é hora de nos familiarizarmos com algumas das características do humor, como os chistes e o cômico. O humor tem algo de liberador a seu respeito, mas possui também qualquer coisa de grandeza e elevação, que faltam as outras duas maneiras de obter prazer da atividade intelectual. Essa grandeza reside claramente no triunfo do narcisismo, na afirmação vitoriosa da invulnerabilidade do ego. O ego se recusa a ser afligido pelas provocações da realidade, a permitir que seja compelido a sofrer. Insiste em que não pode ser afetado pelos traumas do mundo externo. Demonstra, na verdade, que esses traumas para ele não passam de ocasiões para obter prazer. Esse último aspecto constitui um elemento inteiramente essencial no humor. Suponhamos que o criminoso levado para execução na segunda-feira dissesse Isso não me preocupa. Que importância tem, afinal, de contas que um sujeito como eu seja enforcado? O mundo não vai acabar por causa disso. Fecha aspas. Teríamos de admitir que um discurso desse tipo apresenta, de fato, a mesma magnífica superioridade sobre a situação real. É sabe, verdadeiro, mas não revela traço de humor. Na verdade, baseia-se numa avaliação da realidade que vai diretamente contra a avaliação feita pelo humor. O humor não é resignado, mas rebelde. Significa não apenas o triunfo do ego, mas também o do princípio do prazer, que pode aqui afirmar-se contra a crueldade das circunstâncias reais. Essas duas últimas características, travessão, a rejeição das reivindicações da realidade e a efetivação do princípio do prazer, travessão, aproximam o humor dos processos regressivos ou reativos que tão amplamente atraem nossa atenção na psicopatologia. Seu desvio da possibilidade de sofrimento coloca-o entre a extensa série de métodos que a mente humana construiu a fim de fugir à compulsão para sofrer, travessão. Uma série que começa com a neurose culmina na loucura, incluindo a intoxicação, a auto-observação e o êxtase. Graças a essa, vinculação ou humor possui uma dignidade que falta completamente, por exemplo, aos xistes, pois estes servem simplesmente para obter uma produção de prazer ou colocar essa produção que foi obtida a serviço da agressão, em que, então, consiste a atitude humorística, atitude por meio da qual uma pessoa se recusa a sofrer, dá ênfase à invencibilidade do ego pelo mundo real, sustenta vitoriosamente o princípio do prazer. E tudo isso em contraste com outros métodos que têm os mesmos intuitos sem ultrapassar os limites da saúde mental, As duas realizações parecem compatíveis se retornarmos à situação em que determinada pessoa adota uma atitude humorística para com outros, Uma conceituação que já apresentei experimentalmente em meu livro sobre xistice seguirá por si mesma em seguida? É que o indivíduo se comporta para com eles como um adulto faz com uma criança quando identifica e sorri da trivialidade dos interesses e sofrimentos que parecem tão grandes a esta última. Assim, o humorista adquiriria sua superioridade por assumir o papel do adulto, Identificar-se até certo ponto com o pai e reduzir as outras pessoas a crianças. Essa conceituação provavelmente abrange os fatos, embora dificilmente pareça ser conclusiva. Pergunta, perguntamos-nos o que é que faz o humorista arrogar-se esse papel. Mas temos de recordar a outra situação de humor, provavelmente mais primária e mais importante, Na qual uma pessoa adota uma atitude humorística para consigo mesma, A fim de manter afastados possíveis sofrimentos. Há sentido em dizer que alguém está se tratando a si próprio como criança, E ao mesmo tempo desempenhando o papel de um adulto superior para com essa criança, Essa ideia não muito plausível receberá apoio bastante forte, penso eu, Se levarmos em consideração aquilo que aprendemos das observações patológicas sobre a estrutura do ego, Esse ego não é uma entidade simples, Abriga dentro dele como seu núcleo um agente especial, o superego, Às vezes acha-se fundido com o superego, De maneira que não podemos fazer distinção entre eles, Ao passo que em outras circunstâncias se acha nitidamente diferenciado dele, Geneticamente o superego é o herdeiro do agente paterno, Frequentemente ele mantém o ego em estrita dependência, E ainda realmente o trata como os genitores ou o pai, Outrora trataram o filho em seus primeiros anos, Obteremos uma explicação dinâmica da atitude humorística, Portanto, se supusermos que ela consiste em ter o humorista retirado a ênfase psíquica de seu ego, Transpondo-a para o superego, Para o superego assim inflado, O ego pode parecer minúsculo e triviais todos os seus interesses, E com essa nova distribuição de energia, Pode tornar-se coisa fácil para o superego reprimir as possibilidades de reação do ego, A fim de permanecermos fiéis à nossa fraseologia habitual, Teremos de falar não de transportar a ênfase psíquica, Mas de deslocar grandes quantidades de catexia, A questão, então, é saber se temos o direito de representar amplos deslocamentos como esse, De um agente do aparelho psíquico para outro, Isso parece ser uma nova hipótese contribuída ad hoc, Ou ad hoc, Ad espaço H-O-C Contudo, podemos lembrar-nos de que repetidamente, Ainda que não com suficiente frequência, Tomamos um fator desse tipo em consideração, Nas nossas tentativas de representação, Meta psicológica dos acontecimentos mentais, Assim, por exemplo, Supomos que a diferença entre Uma catexia objetal erótica normal, E o estado de se achar enamorado, É que, neste último, Uma catexia incomparavelmente maior, Se transfere para o objeto, E que o ego se esvazia, por assim dizer, Em favor do objeto, Estudando certos casos de paranoia, Pude estabelecer o fato de que Ideias de percepção se formam precocemente, E existem por longo tempo, Sem qualquer efeito perceptível, Até que, em resultado de determinado acontecimento, Precipitante específico, Recebe quantidades de catexia suficientes Para levá-las a se tornarem dominantes, Também a cura de tais crises paranoicas Residiria não tanto numa solução e correção Das ideias delirantes quanto numa retirada delas Da catexia que lhes foi emprestada. As alterações entre melancolia e mania Entre uma cruel opressão do ego pelo superego E uma liberação do ego após essa pressão Sugerem um deslocamento de catexia Desse tipo, tal deslocamento Ademais, teria de ser introduzido Para explicar um grande número de fenômenos Que pertencem à vida mental normal Se até o presente isso só foi feito Em grau muito limitado O fato deve-se à nossa cautela usual Algo que só merece louvor A região em que nos sentimos seguros É a da patologia da vida mental É aqui que efetuamos nossas observações E adquirimos nossas convicções Atualmente só nos aventuramos A formar um juízo sobre a mente normal Na medida em que podemos discernir O que é normal nos isolamentos E deformações do material patológico Uma vez superada essa hesitação Reconhecermos quão grande é A contribuição efetuada A compreensão dos processos mentais Tanto pelas condições estáticas Quanto pelas alterações dinâmicas Da quantidade da catexia energética Acho, portanto, que a possibilidade Que aqui sugeri A de que numa situação específica O indivíduo subitamente Hipercatexize seu superego Então, a partir disso Altere as reações do ego Merece ser retirada Ademais, o que sugeri sobre o humor Encontra analogia digna de nota No campo aparentado dos xistes Quanto à origem destes Fui levado a supor Que um pensamento pré-consciente É entregue por um momento A revisão inconsciente Um xiste é, portanto A contribuição feita Ao cômico pelo inconsciente Exatamente do mesmo modo O humor seria A contribuição feita Ao cômico pela intervenção do superego Com respeito a outros assuntos Conhecemos o superego como Um senhor severo Dir-se-á que não combina bem Com tal caráter o fato de O superego condescender Em capacitar o ego Ao obter uma pequena produção de prazer É verdade que o prazer humorístico Jamais alcança a intensidade do prazer Do cômico ou dos xistes Que jamais encontra vazão No riso cordial Também é verdade que Ocasionando a atitude humorística O superego está realmente Repudiando a realidade Servindo a uma ilusão Entretanto, travessão Sem saber exatamente por que travessão Encaramos esse prazer Menos intenso Como possuindo um caráter De valor muito alto Sentimos que ele é Especialmente liberador E enobrecedor Além disso A pilhéria feita por humor Não é o essencial Ela tem apenas o valor de algo Preliminar O principal É a intenção que o humor Transmite Esteja agindo em relação Quer ao Eu Quer As outras pessoas Significa Significa Olhem Aqui está o mundo Que parece tão perigoso Não passa de um jogo De crianças Digno Apenas de que Sobre ele Se faça uma pilhéria Se é realmente O superego Que no humor Fala essas bondosas Palavras de conforto Ao ego Intimidado Isso nos ensinará Que ainda temos Muito a aprender Sobre A natureza Do superego Ademais Nem todas As pessoas São Capazes Da atitude Humorística Trata-se De um dom Raro E precioso E muitas Sequer Dispõem Da capacidade De fruir O prazer Humorístico Que lhes é Apresentado E finalmente Se o superego Tenta através Do humor Consolar o ego E protegê-lo Do sofrimento Isso não Contradiz Sua origem No agente Paterno Do sofrimento Do sofrimento